Música Boa noite, muito obrigado, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, que podemos aprofundar ainda um pouco mais nos nossos conhecimentos e ao final efetuar a prática da meditação Shinsokan. Para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade de Orações, volume 1, de autoria do professor Massaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 77, Oração pela Prosperidade, Saúde e Felicidade. Lembrando que o meu livro é a 37ª impressão e caso você o tenha em casa ou aqui em algum dos presentes, pode acompanhar a leitura da oração se quiser, ou também pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos, para que possamos, por meio dessas palavras, elevar ainda mais a nossa vibração, o nosso pensamento para junto de Deus. Vamos lá então? Oração pela Prosperidade, Saúde e Felicidade Sou o Filho de Deus Minha mente se dirige unicamente para Deus Transcendendo todos os tumultos do mundo fenomênico Dentro da quietude, transcendo os fenômenos e chego diretamente a Deus E assim, dele recebo a vida, o amor, a força, a coragem e a inspiração da sabedoria Recebo de Deus as ideias mais apropriadas para cada situação, conforme a necessidade Uma nova e ótima ideia aparece como um relâmpago na minha mente E executo-a imediatamente, sem deixá-la escapar A ideia, quando não é posta em prática, desaparece como fumaça Ela vem do mundo da imagem verdadeira para ser semeada no mundo fenomênico Constituído de tempo e espaço Fazê-la germinar, crescer e florescer no mundo de tempo e espaço É a função do homem Não obstante, o homem receba a ideia do mundo da imagem verdadeira Se deixar de cultivá-la e não permitir a sua germinação e o seu crescimento Essa ideia semente retornará ao mundo da imagem verdadeira Dirijo agora o meu pensamento, unicamente para Deus Sintonizo minhas ondas mentais com as ideias do mundo da imagem verdadeira E concretizo a cena do paraíso no mundo onde resido Como se captasse um programa num bom aparelho de televisão Por essa razão, o sagrado plano de Deus concretiza-se progressivamente no mundo onde resido E o paraíso terrestre concretiza-se infalivelmente em todos os lugares aonde me dirijo Sou agora o mensageiro do céu Que veio à face da terra com a missão de construir o paraíso na terra Construo o paraíso terrestre Através de palavras de amor, elogios e semblante alegre Agradeço a tudo, elogio tudo e abençoo tudo Quem for elogiado por mim Infalivelmente manifestará as boas qualidades da sua imagem verdadeira Dignas do elogio recebido Aquele que for abençoado por mim Terá, pelo poder da bênção, saúde e prosperidade Sua tristeza desaparecerá e a alegria virá para ele Sou por isso o mensageiro da saúde, da prosperidade e da alegria Minha autoridade vem de Deus Por saber que minha autoridade e capacidade vem de Deus Jamais me torno arrogante Minha capacidade manifesta-se plenamente Quando me torno humilde e sigo docilmente a orientação de Deus Sei, através da experiência Que a autoridade do ser humano vem da sua obediência a Deus Assim, sempre esvazio meu ego para receber a orientação de Deus Coloco imediatamente em prática a orientação recebida E vou construindo passo a passo o paraíso terrestre neste mundo Deus abençoa cada um dos meus passos Por essa razão, todos os meus atos produzem efeito positivo Sem nunca falhar Agradeço a Deus Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Oração maravilhosa Que nos mostra o quanto que nós podemos ser instrumento de Deus Abençoando a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, agradecer novamente A todo mundo que está nos acompanhando Eu quero dar um agradecimento muito especial Nós tivemos a oportunidade no dia agora 14 de abril De estarmos na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna Na 68ª Festividade do Santuário Urroso do Brasil E foi um momento muito maravilhoso Muito especial Pude reencontrar muitas pessoas E me deram a grande bênção De poder fazer a leitura Da Sutra Sagrada Chuva de Necta da Verdade Em gratidão a todos os antepassados E foi um momento muito especial E dentro desse carinho que eu recebi Eu queria poder agradecer a cada uma das pessoas Agradecer aquelas que tiveram A paciência de me esperar Para de repente tirar uma foto, conversar Aquelas que eu não pude atender Me desculpa porque É tanta atividade, era tanta coisa E nós tínhamos os horários Então infelizmente eu não pude Atender a todo mundo Parar com todo mundo Dar uma palavra Retribuindo tanto carinho recebido Mas de qualquer forma fica aqui O meu abraço virtual O meu beijo no coração de cada um de vocês Que tiveram tanto carinho Tanta paciência Tanto amor comigo E com todos aqueles que organizaram Esse grandioso evento Então eu quero agradecer A toda a diretoria da Sete Onoei A todos os membros do Conselho Central Conselho Organizacional Central Da Sete Central Que deram essa oportunidade Para que eu pudesse exprimir o meu amor Aos antepassados e a todos presentes Podendo participar da festividade do Santuário Horroso Então meu muito, muito, muito obrigado Quero fazer também um agradecimento especial A todos que estavam presentes da Academia de Biúna Que eram fora do Brasil Ao pessoal do Peru Da Argentina Do Chile Da Bolívia Da Colômbia De todos os países Meu muito, muito, muito obrigado E como vocês pediram Eu recebi pedidos assim Veementes Eu vou chamar aqui o Gustavo Porque as pessoas pediram Mostra o Gustavo Porque o Gustavo fica sempre na parte de trás Então O Gustavo O Gustavo que já está aí há vários anos Com a gente Fazendo esse trabalho Podendo dedicar Grandemente aqui Para que a reunião aconteça Então eu queria Passar aqui o microfone Um minutinho para o Gustavo Dar umas breves palavras Mas assim Sempre agradecemos muito Porque esse anjo aqui Está com a gente Por detrás do palco Trabalhando Ajudando Fazendo com que a reunião aconteça E podendo fazer com que o YouTube Seja sempre alimentado Com as palestras Então meu muito obrigado Gustavo Muito obrigado Pessoal Muito obrigado pelo carinho Pelos abraços E mensagens Então Muitas bênçãos Para todos nós Hoje e sempre E esse ensinamento É maravilhoso Muito obrigado Obrigado Eu sempre brinco aqui em Brasília Que eu falo O Gustavo Eu posso até faltar Mas o Gustavo não pode Se o Gustavo não vier O negócio aqui Pega Então meu muito obrigado Viu Gustavo Muito obrigado Foi aclamado Todo mundo pediu Eu quero ver o Gustavo Como é que é o Gustavo O pessoal fica imaginando Falar assim Será que é um É um senhor de barbas brancas Com prisas Uma veste É o Gustavo Mas obrigado Viu meu amigo Muito obrigado Então hoje Vou ter essa graça De mais uma segunda-feira Trabalhar com vocês Hoje um tema Muito especial Que não podia ser diferente Já vindo de tantas Tantas oportunidades Tantos momentos maravilhosos Que nós temos trabalhado Aqui na segunda-feira Hoje nós vamos Deixa eu já até puxar o quadro Então hoje nós vamos trabalhar Gratidão constante É um tema que é um dos carros-chefes Dentro do ensinamento Da Saint-Jean-Oé Porque a Saint-Jean-Oé É um movimento Que sempre está falando Da gratidão A gente pega firme Na gratidão Gratidão a tudo E a gente manifestando Gratidão aos antepassados Por meio de festividade A gente manifestando Gratidão por meio Das nossas orações diárias A gratidão a nós Gratidão a tudo E eu queria trabalhar Um pouquinho Esse espírito da gratidão Explicar um pouquinho Como funciona O espírito da gratidão E quem sabe a gente Não consegue até fazer Uma pequena prática Sobre gratidão Para a gente poder manifestar Para que a gente comece Deixo antes que eu me esqueça O livro que nós vamos usar É o livro Preceito de Luz E hoje eu trouxe Um exemplar diferenciado Esse livro você tem Tem a forma brochura E a forma espiral Então a espiral Ela tem uma grande vantagem Que você pode deixar O livro aberto assim Você pode até colocar No oratório No local onde você faz Suas orações E ele fica facilmente Manuseável Para que você possa Todos os dias ler O livro Preceito de Luz Ele é composto De 365 preceitos diários Então todos os dias Tem uma mensagem Então é um livro Profundo, maravilhoso Em que você tem Tanta a versão Na qual você pode ler Como essa versão Que você pode manusear Como se para oração Você estivesse guiando Conduzindo Então esse aqui É muito especial Que ele fica de fácil Às vezes Tem pessoas que colocam Até ele aberto Todos os dias em casa Para que quando passa Pelo livro Tenha a chance De dar uma lida Na mensagem E ver Então eu trouxe Esse especial Exatamente até Para divulgar Porque é tão maravilhoso E é tão especial Que não há como a gente Não querer ter Uma obra dessa Próxima de nós É constante Eu repito muito Sempre falo que Os livros São nossos amigos Eles nos trazem mensagens Quando nós falamos Que nós precisamos Ter um bom amigo O que é um bom amigo? É uma pessoa Que às vezes Nos dá um norte Quando nós precisamos Nos dá um conselho Uma direção E os livros fazem isso Eles nos dão conteúdo Eles nos dão Possibilidade de nós Por meio do compartilhamento Das informações Melhorar Crescer Abrir a mente Expandir a consciência Isso é maravilhoso Então Não perca a chance De ter esse grandioso amigo Ao seu lado Para te orientar E a mensagem Que nós vamos ler hoje É a mensagem Do dia 13 de abril Então bem Bem recente Dia 13 de abril Então nós vamos poder Dar uma olhadinha No que fala Mas antes de nós Começarmos A falar sobre a gratidão constante Deixa eu fazer Uma introdução Abrindo aquele parênteses Que eu sempre falo Não é a intenção Dessa palestra Esgotar o assunto Por óbvio Eu não vou conseguir Falar de tudo Nós vamos abarcar Somente Uma linha Para que a gente Possa compreender a gratidão A gratidão Como ela é um espectro Ou como ela é uma manifestação divina Olha que profundo Como a gratidão É uma manifestação divina Nós podemos abordar Das mais variadas formas Então eu vou pegar Uma dessas possibilidades De entendimento da gratidão Para trazer Mas não é a pretensão Nós esgotarmos o assunto Até porque o assunto Gratidão Ele é tão profundo Que eu posso pegar Da questão da origem Se eu trabalhar A questão da espiritualidade Na origem Nós chegamos à conclusão Que o resultado Do entendimento Da origem É a gratidão Então é profundo Então eu vou tentar Abarcar aqui Um dos aspectos E para que nós Consigamos entender O que é uma Gratidão constante É preciso que a gente Desenvolva mais ou menos Como é que é a forma Com que a gente tem Visto o mundo Atualmente Olha que interessante Existem Três áreas Que exercem Grande influência No pensamento humano Três grandes áreas Que nós poderíamos Dividi-las No seguinte A filosofia A religião E a ciência Olha que interessante Lembrando que isso aqui É somente uma maneira Genérica de analisar Eu não vou trabalhar Isso aqui como um conceito Histórico Fechado Certo Com o carimbo De que não tem como mudar Não É somente para nós Entendermos Em que pé que nós estamos hoje Afim de que Essa compreensão Entenda O quão que eu vou trabalhar Ou como nós vamos entrar No assunto gratidão Como um modo de viver Como uma postura De enxergar O mundo Vamos lá Antigamente O pensamento Quando ele começou A se tornar Um pensamento Racional Um pensamento Em que você Desenvolvia Uma conclusão A partir de todo Um desenvolvimento Lógico Daquilo que você Estava construindo Pensando Ou querendo Entender A filosofia Era o carro-chefe Do entendimento lógico E nós vimos Nós observamos Uma explosão Da filosofia Na época grega A época grega Das formações Das polis Em que o povo grego Desenvolveu Gigantes Da filosofia Que até hoje Influenciam o mundo Foi uma época Em que a filosofia Era tida Como aquilo Que era O melhor Então a filosofia Ela tinha Um pensamento Que era Digamos assim A base Ou o crescimento Ou o que eles falavam Muito O desenvolvimento O povo Ele era desenvolvido Se o povo Ele tinha A filosofia Como princípio E eu falo assim Besso grego Quando eu estou falando Do mundo ocidental Se a gente for pegar O mundo oriental Você já tem filósofos Antigos também Então o pensamento Filosófico Continua Não é que acabou Mas teve uma época Que a filosofia Era aquilo Que mais Se destacava Depois da filosofia Não que as outras Não estivessem presentes Em algum espectro A religião Sempre esteve presente Na cultura humana E talvez a religião Seja a primeira E a mais forte De todas as influências Da cultura Mas teve uma época Em que apesar Das pessoas Terem um pensamento religioso O pensamento filosófico Era tido como racional E o religioso Era tido como algo Místico Ou algo que Transcendia a lógica Simplesmente A gente acreditava Mas chegou uma época Em que a filosofia Ela foi Suprimida Ou diminuída E a religião Ganhou um destaque Maior Que aí nós vemos Normalmente Percebemos isso De maneira muito forte Na Idade Média Em que O raciocínio Ele deixa de ser Um raciocínio lógico E ele passa a ser Um raciocínio de crença Por que isso acontece? Porque é É Acabou Está escrito aqui E nós temos que seguir Então nós tivemos A religião Se sobressaindo Sobre a maneira De enxergar o mundo Então as pessoas Antes Tinha uma visão Lógico O racional Partindo de uma premissa Depois elas partem Por uma situação Que está posto A religião foi posta A criação foi dada E você tem que simplesmente Aceitar e seguir E depois a gente entra Numa parte Eu estou falando Do mundo ocidental moderno Né gente? A gente entra numa parte Em que A lógica volta A ser Melhor Valorizada Em detrimento Do pensamento religioso Desprovido De uma racionalidade Verificável E você tem Um crescimento De um novo pensamento Que é Aquilo que realmente Produz Ou aquilo que realmente Existe Ele precisa ser Comprovado Então nós começamos A ter os estudos Aprofundados E o que Uma corrente Que normalmente A gente estuda Que a gente aprende Que é o movimento Iluminista Em que você começa A botar novamente A lógica Dentro Da razão Ou a razão E a lógica Como o norte Do homem Só que tem um detalhe Antigamente A filosofia Ela trabalhava Mas ela não era Tão experimental E você começa A trazer a experimentalidade Pro raciocínio humano O que que isso faz? Faz com que as ciências Naturais Avancem de forma Extraordinária E começa-se A mapear o mundo A partir das ciências Materiais De tal forma Que hoje em dia O que nós seguimos E aquilo que é tido Como o absoluto É o pensamento Científico Hoje em dia É tão forte Que até mentira Ela vem com o respaldo Da ciência A pessoa inventa Uma mentira E a primeira coisa Que ela quer te convencer Ela fala Isso foi provado Pela ciência É tão forte Que olha só Como é que antigamente era? Isso a lógica comprova Era o pensamento filosófico Depois veio Está escrito em tal livro É religioso E hoje em dia A ciência já provou O cara não sabe Nem o que é ciência Mas ele traz O argumento científico Por quê? Porque o argumento científico Ele se torna Irrefutável Irrefutável Falou que é ciência Ninguém discute Tanto é verdade Que como é que se vende Pasta de dente Em propaganda Aparece um cara Com jaleco Você olha É médico Ou dentista Pô, se o cara falou Que aquela pasta de dente É boa Porque deve ser Você botou um jaleco branco Você ganha uma autoridade Quase sacerdotal Sacerdossal De tão grande que é Você entra numa sala Tem dois médicos O maior O maior Cirurgião Cardíaco do mundo Está com uma blusa listrada Uma calça jeans E o estagiário dele Está de jaleco Quem é que você vai dar moral? O que está com jaleco Você vai olhar o outro Não, esse daí deve ser o funcionário dele Por que? O jaleco lhe dá a ideia de ciência E a ciência lhe dá a ideia de certeza Tanto que é tão engraçado Quando a gente estuda E aprofunda um pouco O pensamento científico E a gente sabe Que a ciência Ela não bate o martelo Ela tenta explicar E ela vai se transformando Então verdades que duram Trezentos, quatrocentos, quinhentos anos Podem ser reformadas Quando novas explicações São melhores Ou atendem mais fatos E as pessoas pegam situações Específicas E jogam como se fosse Fato científico E as pessoas acreditam Se vocês repararem Nós temos inúmeros casos disso Um exemplo que sempre está na mídia aparecendo É o pobre do ovo Ano ímpar o ovo faz mal Ano par o ovo faz bem Porque não se sabe afinal O que acontece Vem estudos de um lado E estudos do outro Só que quando o estudo sai Como é que ele sai? Ele não sai assim Continuamos na busca Para descobrir quais são Os verdadeiros efeitos Do alimento do ovo Sai assim Cientistas comprovam Que o ovo faz mal Aí você para de comer ovo Aí no ano seguinte Descobriu que o ovo faz bem Aí você corta o ovo Aí tomate faz bem Come tomate Tomate faz mal Corta o tomate Aí você fala assim Mas afinal O que que está acontecendo? É uma disputa de para o ímpar Vamos lá Ajuda a galera Se você ganhar Você está certo É por quê? Porque o fato científico Ele não tem a certeza Que nós achamos que tem Eu tive uma experiência Muito interessante com isso Quando a minha filha nasceu Quando a minha filha nasceu Até nós nos encontrarmos Porque pai de primeira viagem Pai de primeira viagem É uma vítima em potencial É uma vítima em potencial Porque você sai perdido Desesperado Você não sabe o que faz Se você entrar numa loja E o vendedor falar assim Isso aqui é necessário Você compra Você não sabe nem para que serve Aí você leva para casa Milhões de coisas Que quando você descobrir Que o menino não precisa Nada disso O primeiro filho Recebe várias coisas O segundo Não tem conversa Já aprendi Já sei como é que funciona Não tem nada disso Então o que acontece? Os pais de primeira vítima Vão chegando nos pediatras E não entendem E a minha filha passou Por cinco pediatras Até eu descobrir uma coisa A única coisa Que os pediatras concordam É que eles cuidam de crianças Ponto O restante não tem consenso Em nada Ah, para resolver isso Você vira teu filho De cabeça para baixo E sacode Aí o segundo Não, pode acordar Dá uns dois tapinhas Está tudo resolvido O terceiro Não faz isso Você vai traumatizar seu filho Pelas horas da vida Aí você fica O que eu faço? Meu Deus, o que eu não faço? Meu Deus, eu estou largando meu filho Eu estou sendo mau pai E você começa a ficar desesperado Aí você lembra de uns tempos atrás Qual era os pediatras Dos nossos avós? Se chamava Havaiana Era assim E oração Era assim que resolvia Era assim que resolvia Minha mãe, por exemplo Ela teve uma pneumonia dupla Que o médico falou Vai morrer Não tem o que fazer O que minha avó fez? Ela voltou para a religião E falou assim Pediu para a santa Agora eu só não me lembro qual Mas ela falou assim Se for curada Ela vai usar azul durante dez anos Foi curada E usou azul durante dez Até os dez anos Minha mãe só usava azul E o interessante É que o nome da minha mãe É Rosinha Aí eu falo Minha avó Teve a jogada Então prometeu E foi só de azul Então o que acontece? A gente começa A dar certezas para as coisas Porque o homem Ele tem um problema Com aquilo que é incerto Nós precisamos de segurança E a segurança nos exige Que a gente tenha algo Que diga que é infalível Só que não existe algo Que é infalível Então quando nós descobrimos Que a ciência Que é tida como a mais exata Ou uma das mais exatas Porque talvez a mais exata Seja a matemática Quando a gente descobre Que até a ciência exata Ela não é tão exata A gente Nossa Tanto que quem vai fazer medicina Está na área de Exatas Então o pessoal tem aquela ideia De que o pessoal da medicina É exato E não é Por que que não pode ser exato? Porque trabalha com o humano O humano é exato? Não tem Não tem Aí o médico passa aquela receitinha Para um monte de pessoa Vai ter uma que vai dar tudo errado Por que? Porque é diferente O humano é diferente Por que que eu estou trabalhando isso aqui? Por que? Como hoje em dia É científico As pessoas geraram Certos preconceitos Com aquilo que é dito como religioso Ou com aquilo que é dito que é filosófico Ou aqueles que são filósofos Têm preconceitos com aqueles que são científicos E começa essa briga De todo mundo querer que está certo Ou que está errado Ultimamente A ciência tem buscado A religião tem buscado Muito respaldo na ciência Só que tem coisas que não batem O que que é que a religião fala? Não, a ciência nesse caso não tem razão E a ciência quando ela vê Que aquilo que a religião está falando Não tem comprovação O que que ela fala? Não tem Não é verdade Então fica todo mundo tentando disputar Ou todo mundo tentando se encontrar Quando na verdade, gente É tudo Facetas Da mesma Do mesmo objeto Do mesmo objeto O homem Ele é trabalhado Em três espectros A nossa existência fenomênica Ela tem três Digamos assim Três facetas Que poderíamos colocar A filosofia, a religião e a ciência O homem Ele vive nos três Ao mesmo tempo E é exatamente por isso Que os três são importantes A Saint-Honé Ela não refuta A ciência Pelo contrário Ela aprende com a ciência Só que Nós trabalhamos A ciência Que ela é Digamos assim Responsavelmente feita Não a ciência do achismo Que hoje em dia tem muito Então Eu brinco demais isso Na astronomia Eles fazem demais Eles saem assim Cientistas descobrem A origem disso Você vai ler a matéria Não descobriram nada Eles acham Que tem chance De talvez Estarem perto De algo Que seja parecido Com aquilo Mas a reportagem Precisa fazer Com que você Clique Então eles falam assim Foi descoberto Aí o cara fala assim Foi descoberto o maior buraco negro Como é que você pode afirmar isso? Tem bilhões E bilhões E bilhões E bilhões E bilhões E bilhões E bilhões De estrelas Que tem bilhões E bilhões E bilhões E bilhões De buraco negro O cara fala que achou maior Então Por quê? Se eles falarem a verdade Não tem graça Imagine a matéria Talvez tenha descoberto Que seja matéria escura Você vai ler? Não Ah, se talvez Nem você sabe Sou eu que vou saber Mas ele precisa que você leia Vai passar um asteroide Vai passar um asteroide Perto da Terra O asteroide vai passar Quarenta milhões De quilômetros Se ele falar O asteroide vai passar Quarenta milhões Tá aí, velho Agora se ele falar assim O asteroide vai passar No quintal da Terra Vai bater Aí você vai lá E clica Então o que acontece Hoje em dia você Torna tudo Mediático E esse Essa maneira De brincar Com fatos científicos Não é correto Fatos científicos Eles são comprovados Você tem toda uma metodologia Você tem toda Uma experiência necessária Para que aquele fato Ele represente realmente Uma reação natural Aí vem um detalhe Olha que interessante Por que que as reações naturais Elas são exatas? Aí você A ciência explica Por que acontece assim? Aí você pergunta O que está por detrás Do assim? O que está por detrás? O que move? Por exemplo Recentemente faleceu O físico Que descobriu O que foi batizado De partícula de Deus O bóson de Higgs Então faleceu O físico Higgs E ele descobriu Exatamente a partícula Que era capaz De pegar A da energia E segurar Para converter em matéria Então ele Era uma maneira Que a matéria Uma maneira Como a A energia Se moveu De tal forma Que ela conseguiu Ser condensada Em matéria Por isso foi chamada De partícula de Deus Porque conseguiu Fazer com que a matéria Se projetasse Olha que interessante A ciência conseguiu Enxergar Ou ela deduziu Por um pensamento Fantástico Científico Ela deduziu Essa partícula Aí vem a pergunta Tá E da onde Que vem essa partícula Aí isso daí A ciência Não tem como explicar Isso vai para a seara Da onde? Da filosofia E a filosofia Quando ela te leva Para o transcendente Para algo Que dá fonte Ela cai na seara Da religião Então ambos Ou os três Andam Sobre o mesmo fato Sobre o mesmo fato Se você for explicar O amor Como é que se explica O amor cientificamente? Reações químicas Que você sofre No seu cérebro Que causam todo Um disparado Ou fazem com que Todas as suas glândulas Lancem hormônios No seu corpo Que fazem com que Você tenha Uma reação Que pode ser Até de um desconforto Medo Taquicardia Adrenalina no sangue Então explica Como se fosse Uma reação química Agora quem sente amor Não fala Não é uma reação química Isso é algo que transcende O que poderia isso explicar? A filosofia Uma sensação Que lhe causa Uma transformação Físico-química Que vem da onde? E aí quando a gente Começa a pensar No sublimar Ou nos sentimentos De amor Que não são causados Por reações Ou aquele sentimento De amor Que passa a ser Um próprio propósito De vida Você entra numa Seara religiosa Aí você fala Gente é tudo Interligado Por isso que é importante Quando nós entendemos Que o modo de viver Com que você leva A sua vida Aqui e agora Ela diz respeito Muito A forma como você Enxerga Aquilo que vai Predominar No seu pensamento A pessoa que é Normalmente Científica Ela se torna Cética Por que ela se torna Cética? Porque só a ciência Comprova Aí ela fica Muito boa Em uma área Mas o que acontece? Ela se torna Precária Em outras áreas Quais áreas? Você lidar com Um mundo fenomênico Que não é Absolutamente Certo Ou errado Por que algumas pessoas Têm dificuldade com a vida? Porque a vida Não é preto E branco A vida é um pote de tinta Que capota A gente Voa a cor pra todo lado E vira uma bagunça E a gente tem que tentar Entender aquilo ali Então a pessoa Que tem um pensamento Que é muito científico Ela tem dificuldades Muitas vezes Porque na hora do relacionamento Você entende Que não tem muito certo E errado Você tem Possibilidades Aprendizados Uma pessoa Que às vezes É muito presa Somente à religião Ela pode se tornar Fundamentalista Ela pode se tornar Uma pessoa alheia Até a própria verdade Ela não enxerga O que está na cara dela Então você vê Inclusive em movimentos Religiosos Em que as pessoas Ficaram tão radicais Que elas são capazes De tirar a própria vida Num pensamento filosófico Absolutamente incongruente Não tem uma razão Para aquilo Por que? Porque fica algo Destoando E uma pessoa Que fica só na filosofia Normalmente a galera Fala que fica só viajando É aquele cara Que está fora da realidade Estou só filosofando Mas na verdade Não Filosofar É você parar Para pensar Do porquê das coisas E quando você Para para pensar Do porquê das coisas Você vai atrás da causa E a causa te faz A você acabar Buscando Um pensamento Que seja pautado Em alguma Perspectiva da vida Então Quando você começa A enxergar isso Você entende Ah que interessante É por isso que a gente Olhe a barca os três? Sim Por que nós falamos De ciência Nós falamos de religião E nós falamos de filosofia? Porque para que você Possa levar uma vida Você precisa ser completo Nos três Você precisa ser completo Nos três Então nós trabalhamos Exatamente Desde estudos psicológicos De estudos Por exemplo Que a Cetionine Abarca na sua literatura Como exemplo Neurônios e espelhos Que estão na neurociência atual Exatamente trabalhando O porquê que nós temos Um desejo de imitação E como ele pode ser utilizado Que na neurociência O pessoal está vendendo A milhares de reais Cursos Para as pessoas Para aprender O que aqui nós aprendemos Simplesmente com a compreensão De que o ambiente Ele pode te influenciar Por que o ambiente te influencia? Por três aspectos Primeiro que Filosoficamente Nós temos o hábito De nós nos aproximarmos Ou somos atraídos Por aquilo Que nós reconhecemos Religiosamente Diga-me com quem tu andas E eu te direi quem tu és E cientificamente O seu espelho O seu cérebro Passa a espelhar Aquilo dentro E aquilo passa A construir sinapses Que permitem Que você aceite Aquela ideia Sem que ela seja barrada Olha que interessante O mesmo fato Sendo visto Por três perspectivas Então nós não seguramos Apenas em um Nós abrimos isso Óbvio Nós sabemos Que nem tudo Que está em um Consegue ser explicado Plenamente pelo outro E a ciência Nesse caso Ela acaba saindo Bem prejudicada Porque a ciência Ela só vê o que está Na matéria E a filosofia E a religião Explica aquilo Que não está na matéria Mas tem os pontos Convergentes Os pontos que se tocam Que são fundamentais Por isso que o pensamento Da seite oré É um pensamento lógico Racional Filosófico Religioso Por que que é isso? Porque nós trabalhamos A racionalidade Olha que interessante Na seite oré Nós aprendemos Para quem Está vindo pela primeira vez Ou para quem Está assistindo aqui A palestra pela primeira vez O que nós aprendemos Na seite oré Que tudo aquilo Que se projeta Na nossa vida É reflexo De algo Que nós guardamos Dentro de nós Seja no consciente Seja no subconsciente Ou seja A manifestação Ela é resultado De uma causa Anterior Então Nós aprendemos isso Na seite oré Então se você tem Pensamentos ruins Esses pensamentos ruins Eles atraem Situações ruins Então o semelhante Atrai semelhante Então Esse é um fato Que a gente pode Trabalhar Filosoficamente Religiosamente A gente pode Abordar isso De acordo Com o pensamento religioso Que você quiser Tudo mais O científico Aí Talvez para isso Não tenha uma resposta Fica difícil O que acontece É que muitas vezes Quando você não tem A resposta científica As pessoas tendem a falar É que não existe É que não existe Então Vários fatos Que são explicados Religiosamente Se eles não tem Comprovação científica Não quer dizer Que eles não existem Quer dizer Que ainda não tem Os meios necessários Para que materialmente Você possa Comprová-los E muitas vezes Mesmo que se os tivesse Pela própria maneira Como se produz Ciência séria Fica difícil Uma comprovação Então durante muitos anos Tentou-se comprovar A existência do espírito Como é que se comprova A existência do espírito É complicado Porque como é que você mede Aquilo que não foi feito Para ser medido Porque o mundo fenomênico Ele foi feito Para ser um mundo De tempo e espaço Em que você mede E como é que você mede Aquilo que não foi medido Ou que não foi feito Para ser medido Fica mais complicado Então Quando a gente entende isso A gente fala Cara que legal Então eu preciso trabalhar Os três caminhos Os três caminhos Filosófico Nós vamos desenvolver O raciocínio Lógico Racional Religioso Nós vamos desenvolver O que gente? A fé Fé não é cegueira Fé não é cegueira Fé é a capacidade Que você tem De apontar Para um caminho Que você reputa Ser o melhor Isso que é fé A fé cega Te faz ignorante A fé lógica Te faz convicto Te faz uma pessoa Que busca entender Busca compreender E busca manifestar Algo melhor Algo maior Pelo menos em tese Que você está buscando Melhorar E quando você Associa isso A ciência Você se torna Uma pessoa Sábia Então falava A pessoa Atrai aquilo Que ela Pensou A pessoa Teve pensamentos Negativos Os pensamentos Negativos Refletem no corpo Em forma de disfunção A pessoa Fica doente A pessoa Fica doente O que nós ensinamos Na Sei Tionoe? Ficou doente? Olha que legal Ficou doente? Funciona assim Primeiro aspecto Vamos melhorar Os seus pensamentos Para que no futuro Você atraia coisas Melhores Religioso Você é filho de Deus Não se preocupe Deus está sempre Lhe abençoando Científico Vai tomar remédio Simples Simples A ciência está aí Manifestando amor E desenvolvendo coisas fantásticas Gente, se você for parar Para pensar Meus pais Descobriam o sexo Dos meninos Dos filhos No parto Eu com três meses Já estava dando tchau Para minha filha Já vê tudo É um negócio impressionante Eu vi o batimento cardíaco Dos meus filhos Antes que eles saíssem Da barriga da minha esposa Isso é um avanço Gente Que não tem explicação Gente Raio X Eu fico vendo Uma das maiores invenções Da humanidade Gente Máquina de lavar roupa Olha que coisa fantástica Gente É um negócio assim Só quem lava roupa Sabe o que é isso Gente Você aperta o botão E o trem sai Tudo limpo Cheiroso Hoje em dia até seca Só falta passar Micro-ondas Gente Você não precisa nem Acender fogão Micro-ondas esquenta A tua comida Então Olha O inúmero Gente Telefone celular Como é que alguém Me explica Que você bota o dedo Na tela E ele sabe É onde você está Colocando o dedo Você taca para cima Faz para baixo Ele vai reconhecendo É uma tecnologia Que é um negócio Que antigamente Por isso que as novas gerações Elas têm dificuldade As novas gerações Manusei Vocês já viram Você reconhece Muitas gerações Até pela forma De segurar celular As novas gerações Elas não seguram Elas se tornam um Com o celular Os dedos Parecem tentáculos E mexe O celular gira E a pessoa está assim E ela está fazendo tudo As gerações mais antigas Seguram o celular Como se fosse uma tábua E como se fosse esculpir É como se fosse talhar Na madeira Sabe Eu vou desenhar E as novas flutuam Isso porque Você há uma diferença De reconhecimento Daquilo que está ao redor Então a ciência promoveu Uma aceleração No pensamento humano Impressionante Mas em contrapartida Nos transformou Órfãos Na idade antiga O filósofo Era o centro Era a pessoa Trocou-se a filósofo E colocou-se o religioso Aí o religioso Que é o centro Tirou-se o religioso E falou Estamos livres Da escravidão Da religião Aí o que botaram no meio O cientista Hoje o cientista Nada mais é Que o religioso De outrora Só que Falar isso Ah meu Deus É impressionante Hoje em dia Hoje em dia Se você falar Alguma coisa assim É assim Nós temos liberdade Para pensar Mas se você pensar Diferente a mim Morra Então é bem legal Então o que acontece Hoje em dia As pessoas estão Botando a ciência Como centro E estão esquecendo De enxergar o ser humano Como um todo Nós temos espectros Que precisam ser trabalhados Aí quando nós pegamos Estudos Que são muito interessantes Que comprovam Que pessoas que estão passando Por situações difíceis Quando elas tem exercício De uma fé Ou um pensamento filosófico Elas lidam com a situação De melhor forma Inclusive com resultados físicos Por que isso acontece? Porque o ser humano Ele é complexo Ele é complexo Como é que a gente explica Como é que cientificamente A gente é capaz de explicar Quando o santo não bate A quem está me assistindo Em outros países Explicar muitas vezes Algumas gírias Assim é difícil O santo não bate É quando você olha Para a pessoa E não gosta da pessoa A pessoa não falou nada Você olha para a pessoa Você Não tem nada A pessoa Ela está bem vestida Ela está bem trajada Não está fedendo Sabe? A pessoa está quieta Na dela Mas você olha Para a pessoa E não bate Como é que se explica isso? Como é que se explica? Ah, aí O pessoal começa a tentar Achar alguma coisa Normalmente eles falam É culpa do tomate ou do ovo Ah, é culpa de alguma coisa Mas a pessoa não consegue entender Com o que? Que o ser humano Não é composto só de matéria Ele é composto por algo Invisível Que nos rodeia Que é capaz de encantar Ou não encantar Olha que interessante Quem já se apaixonou Sabe como é que é Você está Muitas vezes Você está andando de boa Você olha uma pessoa E de repente aquela pessoa Mexe com você E é o primeiro lugar Que ela mexe É no seu sistema respiratório Digestivo Porque seu estômago Vira do avesso Você começa a respirar Ofegante E a pessoa não fez Nada A pessoa está parada O que aconteceu Para aquela pessoa Mexer Como mexeu Com você Algo está Além da matéria Porque não é o físico E normalmente Se você for observar Ah, num conceito de beleza Às vezes tem pessoas Mais bonitas Ao redor Mas não lhe chamam Atenção Como aquela Pessoa em específico Ah, foi o jeito Que ela falou Foi o jeito Que sorriu E é interessante Que normalmente As mulheres falam assim Ah, eu me cantei Pelo jeito que ele sorriu E o cara está pensando Eu não tenho a menor ideia Como é que eu faço E o cara vai tentar imitar A mulher vai falar Medonho Você já falou O cara falou Eu vou tentar sorrir Não é que sorriu não Não faz isso não Pelo amor de Deus Está estragando o clima Por quê? Não é o sorriso É algo Seja providencial Ou receba tudo De forma que seja Um grande crescimento Para a sua vida Então é assim que nós aprendemos Tem um modo de viver Se você for pegar um desse só E segurar de forma firme Você vai perdendo As oportunidades De aprender com os outros Então nós pegamos Nós não refutamos Nós pegamos E trabalhamos isso A Sei-Ti Onoi Quando começou Ela começou Com uma filosofia Querendo ter um viés científico Para comprovar E os efeitos Que ela teve Foram tão grandiosos Que as pessoas Começaram a trabalhar Com uma religião Olha que interessante O professor Massaharu Teriguchi Quando fundou A Sei-Ti Onoi Ele nunca falou Vou fundar uma religião Pelo contrário Acabou virando Por vários motivos Um deles Pelo fato Da ocupação americana No Japão Pós segunda guerra mundial Em que todos os movimentos Eram fechados Salvo aqueles Que eram religiosos Então A religião acabou Caindo no colo Da Sei-Ti Onoi Mas o professor Massaharu Teriguchi Percebeu Gente que interessante Por exemplo Qual é a função Da religião Na vida de uma pessoa É ligar ela ao sagrado O que é o sagrado Aquilo que te impulsiona A ser melhor Quando as pessoas Hoje em dia Pensam em sagrado Elas pensam assim Aquele que vai me salvar Mesmo eu não prestando Não é esse o pensamento Do sagrado As pessoas pensam Não, eu vou acreditar no sagrado Porque quando eu morrer Apesar de eu ter feito Tudo que eu fiz Alguém vai me colocar Num lugar bom Esse não é o pensamento sagrado O pensamento sagrado Da religião É outro Tanto que religião A palavra religião Vem do grego Religare Religare quer dizer o que? Ligar novamente Ligar novamente É o que? Aquilo que te faz Melhor Então religião É algo que te faz Crescer Então quando a gente Tem esse pensamento Correto do que é religião A gente fala Então a religião Obrigatoriamente Pelo menos em tese Ela tem que me dar ferramentas Para eu ser uma pessoa Melhor E para ser uma pessoa melhor Como eu faço para ser Uma pessoa melhor? Nós vamos usar Da lógica E da nossa Realidade Para manifestar isso De forma Muito mais Construtiva Então você tem Um modo de viver Eficiente Que vai ser um modo Saudável fisicamente Um modo saudável Mentalmente Um modo saudável Espiritualmente Esse é o modo De viver Da seite É esse modo Que nos faz Transformar E por que Que a gente usa O exercício Da gratidão? Ora Se nós estudamos Filosoficamente Que nós colhemos Aquilo que nós plantamos Como que nós fazemos Para mudar a colheita Mudando a semente Que nós plantamos E mais Se a gente for Só pensar nisso Pode ter uma ideia Meio utilitarista Mas Pera lá Se nós compreendermos Religiosamente Que a vida De Deus Está no nosso Interior Nossa Se a vida De Deus Está no meu Interior Qual é o único Sentimento Que eu posso Sentir Pelo fato De eu descobrir Que eu sou Abençoado A gratidão Então Então você começa A compreender Que não é um trabalho Simplesmente De repetição É uma maneira Diferente De sentir A vida Conversava Com uma amiga E ela falava assim Nossa Eu tenho um certo Um certo preconceito Com a palavra Muito obrigado Porque a palavra Muito obrigado Parece que eu estou Obrigado a alguma coisa E eu estava explicando É óbvio Que o desenvolvimento Da palavra obrigado Como a gente conhece No português atual Ela vem Em razão De outras expressões Como você Veio de vós Me ser Então a construção Da palavra obrigado Existem Algumas pessoas Que assim falam Que a palavra obrigado Ela veio da situação De que O fato de você Receber uma gentileza É como se você Sentisse tão agradecido Que você se obriga A ser também Tão bom Quanto aquela pessoa foi Aí é um sentimento Muito melhor Não é Eu sou obrigado Porque estou te devendo uma Não Eu sou obrigado Porque o bem Que você me fez Me fez melhor E eu retribuo Esse bem também Então É uma relação De você Continuar a manifestar O bem Ou continuar a fazer Com que aquela graça Circule Esse é um pensamento Filosófico Aí você escuta isso Como é que muda A hora de você falar Obrigado Porque você pensa Nossa Obrigado é uma A chance que eu tenho De retribuir E não que eu estou Me obrigando Então você muda A maneira de falar Obrigado Mudou a maneira De falar obrigado Você começa a trabalhar Dentro do seu corpo Olha que interessante Estava numa vara cível Veio uma advogada Dispachar comigo E ela chegou E ela chegou muito brava Porque ela estava Passando por uma situação Ela sofreu um acidente Dentro do avião E ela estava Com muitas dores Nas costas E quando Termina E ela processou A companhia aérea E ela queria Um pedido Liminar E ela queria muito Muito Que aquilo fosse apreciado Quando eu a recebi No gabinete Eu falei Pois não doutora Ela porque eu quero Essa liminar Eu estou muito brava Ela estava muito nervosa Eu falei Senta doutora Ela não vou sentar Nesse ponto Eu vendo aquela situação Eu sabia que Não ia adiantar Eu brigar com ela Porque ela estava Extremamente nervosa Eu fui tentar conversar Com ela Eu falei Doutora Estou percebendo Que a senhora está bem nervosa Mas eu quero entender O que está acontecendo Aí ela me contou Todo o caso Do acidente No avião Tudo mais E ela falou Que estava com uma dor Muito intensa Nas costas Muito intensa Nas costas E que ela não conseguia Quando ela sentava Doía muito tudo Eu virei para ela E falei assim Você quer resolver O seu problema das costas Independentemente do processo Ela Claro que eu quero Eu falei Então você vai repetir Mil vezes por dia As palavras Muito obrigado A resposta dela O que isso tem a ver? O que tem a ver isso? Por que? Qual é o pensamento Que ela estava? Científico O que tem a ver? Está doendo minhas costas O que tem a ver Eu falar muito obrigado? Por que? O que vai resolver minhas costas? É um tratamento É uma injeção É uma cirurgia É alguma fisioterapia Esse é o pensamento Normal Quando ela me respondeu O que tem isso a ver? Eu falei Doutora Presta bem atenção Olha que legal No momento em que você está estressado Que você está se sentindo atacado Acuado Qual é a representação? Como é que o seu corpo reage? Ele se contrai Tanto que quando as pessoas vão brigar O que elas fazem? Fecha o punho E puxa os braços Por que? Você vai contrair os seus músculos Todos do corpo Porque você está vivendo Uma situação de estresse E a reação do seu corpo Ou é fugir Ou é atacar Essa é uma reação natural Que os seres têm Na natureza Então quando você está se sentindo Acuada Agredida Você se contrai Como você está se contraindo Todos os músculos das suas costas Estão apertando a sua coluna Que está machucada Como estão apertando a sua coluna O resultado disso É você sentir Dor Agora No momento que você começa a falar Muito obrigado Qual é o sentimento Que vai ser gerado Logo após as palavras Muito obrigado De relaxamento Nós quando estamos relaxados Naturalmente nós temos Boas sensações E uma das sensações é Gratidão Então quando você está comendo O prato que você mais gosta O que você faz? Hum O que é isso? Gratidão Você está Nossa que delícia Você está apreciando Então quando você começa A falar a palavra Muito obrigado Você está mostrando para o seu corpo Estou relaxado Não estou sendo atacado O que acontece com os músculos? Eles relaxam Na hora que o músculo relaxa As suas costas Elas voltam A uma posição Originária Ou pelo menos a posição Que você está acostumado a ter Vai parar de apertar a sua coluna E vai parar de doer Ela olhou assim A ela Poxa Interessante Eu gostei Eu falei Pode fazer doutora Aí ela saiu do gabinete Quem entrou brigando comigo Saiu do gabinete Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Eu encontrei essa advogada Uma semana depois Quando eu encontrei Eu falei E aí doutora Ela Doutor Passou toda a dor Passou toda a dor Olha que interessante Na filosofia Na filosofia Por que que passou a dor Por que que o pensamento Ele reflete Ele reflete Ele reflete no corpo Na religião Por que que passou a dor É um milagre Aquele juiz É curandeiro Ele tem um poder Ele fez alguma mandinga lá E curou Na ciência Não temos explicação Não dá pra entender O que que aconteceu É o mesmo fato Então as pessoas falam É cura É cura É milagre O que que nós falamos Na ciência É lógico Por que? Porque o desenvolvimento Do raciocínio Faz com que você Consiga ter uma fé Ou você consiga Exercer A crença No sagrado De forma racional Ao ponto Que em vários casos Você vai ter Inclusive Respaldos científicos Científicos Aí desenvolveram uma ciência Eu acho fantástico Alguns experimentos Eu imagino o cara levantando Cara Eu vou tentar comprovar isso Eles chegaram à conclusão Que pessoas felizes Adoecem menos Não é óbvio Pelo menos assim Pra mim Isso é tão óbvio Talvez pelo meu Pensamento filosófico É tão óbvio Por que? Eu trabalho no poder judiciário O que que eu tenho mais No poder judiciário? Pessoas bravas Magoadas E sentidas O que eu mais tenho lá? Doença Doença Eu não É assim É raro você encontrar Uma pessoa doente Dentro de um rissor Sabe? A pessoa Ah, eu não vou entrar na piscina Porque está tudo doendo Como eu sofro Eu não vejo Normalmente Ninguém tem problemas De estômago Ou problemas circulatórios Todo mundo entornando tudo Bebendo tudo Bebe até água de piscina Todo mundo lá sorrindo Aí você falou Que engraçado O ambiente Ele move também as pessoas Claro Existem pessoas doentes Que viajam Não é isso que eu estou falando O que eu estou querendo trazer É o seguinte Ambientes leves Possibilizam pessoas Muito mais leves Pessoas leves Tendem a ser mais saudáveis E pessoas que guardam ressentimento Tendem a adoecer É esse ponto Que a gente começa A observar Então quando a gente entende isso A gente fala Caramba Então qual é o modo de viver Que eu posso fazer Com que a minha vida Seja mais leve Mais feliz É exatamente o modo Quando você tem Uma gratidão Constante Uma gratidão Constante Aí vem a pergunta Daquele pensamento cético Como é que eu vou agradecer Se não tem motivos Para agradecer E aí que vem o ponto Que a Seite ou Leia Mostra que é fantástico Todo mundo tem problema Correto? Vocês estão bem Hein gente? Só eu que tenho problema? Todo mundo tem problema Não tem? Tem Todo mundo também tem bênção? Tem Esse é o ponto As pessoas não enxergam as bênçãos As pessoas não enxergam as bênçãos Elas são habituadas a focar Somente no que falta Somente no que falta Como foca somente no que falta Ela tem a impressão Que tudo ao redor é ruim Por isso que você vê pessoas Que estão extremamente Rodeadas de bênçãos Reclamando E o que que é o modo de viver De gratidão constante É você mudar o foco Da sua visão Dez coisas acontecem No seu dia Dez Quatro dão errada Seis dão certa Adivinha no que que você vai Ficar falando e pensando O resto do dia Nas quatro que deram errada Mas era a que eu mais queria Mas não é Se você ganhar Que você queria E perder a outra Você não Mas eu também queria a outra Aí você perde E a outra Então na verdade Você não vai ter aquilo Tudo que você quer Mas se você for capaz De agradecer aquilo Que você tem Você estará pronto Para receber aquilo Que você não tem E esse é um ponto Filosófico Religioso E científico Maravilhoso Pessoas felizes São as pessoas Que constroem As melhores Sinapses No seu cérebro Sinapses Gente É a ligação De um neurônio Com o outro Quando as pessoas Constroem sinapses Que levam A pensamentos Egoísticos A pensamentos Destrutivos A pensamentos negativos O cérebro Ele se habitua A ser negativo Se torna aquela pessoa Reclamona Aquela pessoa pessimista Porque Dentro da cabeça dela O caminho do negativo Já está todo construído Imagina só Nós temos um grupo De engenheiros Que vai construir O nosso cérebro E eles perguntam Que ponte que você quer Você precisa de 10 pontes 5 para coisas positivas 5 para coisas negativas Só que a gente Só pode construir 5 Quais que você vai querer E aí você começa No processo De construir A sua personalidade Aquelas pessoas Que tem o hábito De reclamar O que acontece com o tempo Ela se torna reclamando Mas é tão reclamando Que ela não percebe E quando tenta mudar A dificuldade que é E a pessoa Quando ela se torna positiva Ela vai construindo isso De tal forma Que ela se torna Uma pessoa otimista Aí quando você fala Como é que você é tão otimista Por quê? Ela já construiu Caminhos cerebrais Ela primeiro criou Uma mente de hábito E isso reflete Num cérebro Que é acostumado A pensar de forma Positiva E hoje em dia Se estudam o cérebro Das pessoas Gênios De pessoas positivas De grandes santos Para tentar entender O que lá dentro Faz com que as pessoas Consigam Ou construam Coisas que sejam Extremamente úteis Eu nunca vi Eu nunca vi Pessoas que reclamam Conseguirem transformar Alguma coisa Como as pessoas Que são otimistas O mundo Ele é moldado Pelo otimismo São pessoas criativas Pessoas que querem Transformar Pessoas que tem boas ideias As pessoas que reclamam São sempre aquelas Que se juntam Fala mal Fala mal Fala mal Fala mal E vai em casa Tomar um remédio Para tentar lidar Com a situação Que ela própria carrega Experimenta passar um dia Falando de coisa negativa Para você ver Como é que você termina O seu dia Você está mal Por que você está mal? Porque essa carga mental Ela gera reflexos No seu corpo Ela gera reflexos No seu corpo É muito interessante Entender isso É fundamental E olha o que o professor Massaro Taniguchi fala Dia 13 de abril Oração de gratidão constante Somente quem pensa em coisas boas A todo momento Está orando pela concretização De coisas boas Somente quem pensa em coisas boas A todo momento Está orando pela concretização De coisas boas Pensa constantemente em coisas boas Aquele que não se queixa Da situação atual E agradece considerando Que a perfeição da imagem verdadeira Já está realizada Olha o tanto de elementos Que nós temos aqui Filosóficos e religiosos Aquele que agradece Constantemente Está orando Para que se concretizem Coisas boas Mas aquele que simplesmente Se conforma com a situação atual Não está orando Pela melhora da situação Por isso não consegue fazer Com que as coisas melhorem Somente aquele que agradece Acreditando que o infinito Bem da imagem verdadeira Já existe aqui e agora Consegue obter ideias Para renovar E crescer Infinitamente Então Na Centiole nós temos Excelentes ferramentas Excelentes ferramentas Para que nos ensinem A termos gratidão constante Primeira coisa que nós aprendemos Quando a gente entra na Centiole A falar Muito obrigado Mas eu vou agradecer o que? Se você não consegue Achar um objeto Procure Vocês vão deitar hoje a noite A grande maioria vai deitar Tem uma cama Existem pessoas que não tem cama Você olha para a sua cama Poxa eu nunca agradeci Apesar de às vezes Ela parecer um barco Que você vira Você se sente como Os marinheiros de outrora Na descoberta do Brasil Ficavam dentro Da nau Mas você tem uma cama Para se deitar Eu tenho uma história Que ela me marcou muito Que eu e minha esposa Estudando Dentro da biblioteca Lá da UNB Aqui da Universidade de Brasília E entrou uma moça Ela chamava a atenção Por dois motivos O primeiro era a beleza dela Linda Mas linda sim Deslumbrante E o segundo Pelo fato dela Não ter os dois braços Então eu fiquei Atônito Olhando aquela situação Dela chegando E ela com uma capacidade Incrível De esticar o pé E dentro da biblioteca Ela ia na prateleira Com o dedão E com o outro dedo Eu nem sabia Que aqueles dedos mexiam Gente E ela fazia Pegava o livro E com o pé Ela trazia para uma sacola Ao lado dela Botava o livro E ia pegar o livro No empréstimo E na hora que ela saiu Eu virei para minha esposa E eu comecei a chorar Chorar Porque eu falava Qual seria a alegria Dela De dar um abraço Depois eu fiquei sabendo Que essa moça até casou Gente Maravilhosa Ela não sabe Ela não sabe o bem Que essa mulher me fez O quanto que ela engrandeceu Minha alma Quando eu a vi Porque eu falei assim Gente A alegria dessa mulher Dar um abraço Gente E eu falei Cara Eu tenho os dois braços Todos os dias E eu nunca parei para agradecer Naquele momento Eu abracei minha esposa E nós ficamos abraçados Por vários e vários minutos E eu só falava Deus obrigado Eu posso abraçar Eu posso abraçar Eu tive colegas De trabalho Dentro do tribunal de justiça Cegos E um dia eu sentei Ao lado de um Eu auxiliei A pegar a comida Ele dentro de um self service Você imagina gente Coisa mais simples do mundo E eu auxiliando Ele a pegar a comida E quando a gente sentou Aí ele comendo assim Sabe Ele com uma satisfação Aí ele vira para mim E fala assim Ai sabe o que eu mais agradeço Aí eu olhando para aquela situação Eu O que? Aí ele Quando a comida tem Determinado prato Ele gostava de tipo Eu não me lembro agora Mas vamos supor Que tinha salada Ou que tinha estrogonófico Alguma coisa assim Ai quando tem isso Eu fico tão feliz Eu só agradeço Ele não me viu Mas eu chorei muito Porque eu falei É a coisa mais fácil do mundo Eu chegar no restaurante E pegar a comida para mim E eu falei Gente A dificuldade Que é às vezes Pegar umas coisas Fazer algumas coisas Uma moça pedindo ônibus E ela virou para mim E falou assim Menino me ajuda Eu falei O que foi ela? Lê para mim Aonde que vai o ônibus E eu li o ônibus Ela é o meu Ela é muito obrigada Eu sou analfabeta E eu falei Caraca Eu tenho a chance de ler E às vezes ainda perco tempo Lendo besteira E lendo coisa que é inútil Na minha existência E ela daria tudo Para poder estar lendo Tem dificuldade inclusive De pegar ônibus E quando a gente vai vendo A gente começa a observar Caramba Eu tenho um sapato Eu tenho um tênis A gente que é de uma época Um pouquinho mais antiga Que tinha que chute Que a gente ia jogar com que chute A gente amarrava Cadastro E o nosso tênis Ele ficava Até ele se desintegrar Enquanto ele não voltasse A origem atômica dele A gente não parava de usar o tênis Chinelo Que a sola acabava E a gente escorregava Porque o atrito Se tornava zero Bermudas Que eram tão costuradas Que virava até moda Então a gente olha E hoje em dia A gente tem inúmeros benefícios E a gente não consegue Sequer parar Para agradecer E essa falta de agradecimento Vai nos levando Para o mundo Recheado de ideologias De ódio Ideologias de separação Ideologias Que sempre colocam Alguém Ou alguma coisa Como vítima De alguém Que é agressor e mal E esquecem De que todos nós Estamos no mesmo barco Aprendendo Crescendo Amadurecendo Mas perdendo A grande oportunidade De agradecer Aquilo que nós temos Aquilo que nós temos Filhos que não agradecem Aos pais Independentemente Das situações que vivem Porque olha que coisa Engraçada Se você estivesse Afogando E um bombeiro Pular e te salvar Você vai virar Para ele e falar assim Obrigado Você salvou A minha vida Mas não consegue Sentir um pingo De gratidão Aqueles que lideram A vida Pessoas que são Incapazes ao fato De ter alguém ao lado Amigos Colegas Aqueles que não Agradecem o fato De ter a oportunidade De crescer De orar De melhorar De fazer o bem E a gente vai Perdendo as bênçãos E a vida acaba se tornando Uma vida fechada Uma vida enclausurada Porque ela esquece De ter uma gratidão Constante Por meio da percepção Daquilo que você tem E quando a gente Começa a orar Constantemente Com um sentimento De gratidão Filosoficamente A gente constrói Um destino Religiosamente A gente faz A vontade de Deus Cientificamente Nós construímos Um cérebro Saudável Por isso que a pessoa Fica feliz Por isso que a pessoa Fica feliz Uma vez Uma colega De trabalho Minha Ela Ela sempre me observava Quando eu chegava E um dia Ela veio para um evento Da Saint-Noé E eu fui dar recado Quando ela me viu Ela começou a fazer assim Ó É você É você E eu reconheci ela Ficamos super felizes Quando ela me encontrou Eu falei Que bom que você veio Ela Eu sabia Que você tinha Alguma coisa diferente Porque só uma pessoa Com algo diferente Chega na segunda-feira De bom humor Porque É só você Que chega no trabalho Sorrindo Está todo mundo bravo Porque segunda-feira E você chega lá Bom dia E eu falava Que ódio O que tem de bom E eu respondi para ela Mas você sabe por que Eu agradeço o bom dia Na segunda-feira Ela Por quê Porque eu tenho um trabalho Eu podia não ter Aí ela começou a chorar Era o que eu estava Precisando ouvir Porque eu nunca parei Para agradecer Que eu tenho um trabalho Porque eu só Reclamo Gente Não existe trabalho perfeito Gente Não existe Não existe Não existe Tem pessoas que acham Que por exemplo Ah vai ter um trabalho Que eu só vou fazer O que eu gosto Não existe Porque se fosse só o que você gosta Não se chamaria trabalho Era outra coisa Era outra coisa Então todo trabalho Tem as suas dificuldades O trabalho Ele é feito Para te desenvolver É dentro do desenvolvimento Que nasce o sentimento De gratidão E não de você fazer o que você quer Porque se você fizer só o que você quer Você se torna um mimado Você faz o que é necessário O que é necessário Te constrói como ser humano E se esse necessário Produz a felicidade Motivo De gratidão Olha como é que a gente muda A maneira como a gente enxerga Aí quando a gente tem a oportunidade De fazer oração Aos nossos antepassados Filosoficamente Você reconhece a validade Da tua vida Porque você é fruto Daqueles que vieram antes Religiosamente Você honra Teu pai e a tua mãe Porque o teu avô É o pai Do teu pai O teu bisavô É o pai Do teu pai Do teu pai Então você honra Teu pai E tua mãe Cientificamente Você constrói Muito mais Sentimentos positivos Que possibilitam Ao que o seu organismo Libere hormônios Que te trazem Prazer Paz E elevação Você trabalha muito mais A parte cerebral Dos sentimentos Superiores E olha que interessante Só abrindo um parêntese Eu tava lendo Uma pesquisa feita na Inglaterra Muito legal Mostrando como é que O consumo de bebida alcoólica Antes dos 25 anos Pode ser prejudicial Por quê? Interfere Na construção Dos caminhos cerebrais Dos sentimentos Elevados Eu achei isso o máximo Mandei pra todos meus amigos Cachaceiros Falei Vai estudar Pra você aprender Ele não fala Que a bebida É ruim O que ele fala? A bebida consumida Em excesso Em idade e terra Detona o teu cérebro E o que a gente aprende Na religiosidade? Você não precisa ser feliz Com bebida Tem algum problema Beber? Nenhum Você pode fazer o que você quiser Da sua vida O que a gente tá falando? É que você pode tirar A alegria De outras fontes Que não só a necessidade De você estar Bebendo o tempo inteiro Então olhem só Como é que você começa A construir Novos padrões Novas maneiras De enxergar o mundo Novas maneiras de viver E na meditação Shinsokan Que nós vamos fazer daqui a pouquinho O que nós mais temos Na meditação Shinsokan? O sentimento de gratidão Porque a gente visualiza A gente mentaliza E a gente sente Que a vida de Deus Está dentro de nós Cara, se a vida de Deus Está dentro de mim Muito obrigado Porque a vida de Deus É o potencial infinito Que eu tenho Para manifestar O tempo todo A hora toda No momento que eu mais precisar Então O modo de viver positivo Não é o modo de viver irracional É o modo lógico Filosófico Religioso Científico De eu levar uma vida Muito mais feliz Porque nas dificuldades E nos problemas Que todos temos Eu tenho condição De retirar Aquilo Que é o melhor Aquilo Que vai me crescer Aquilo Que vai me engrandecer Aquilo Que vai me transformar Um ser humano melhor Ok, gente? Ok? Muito obrigado Que é exatamente Nesse exercício Nesse sentimento Que nós vamos crescer Vamos então praticar A nossa meditação Shinsokan Para que a gente possa Entender Ainda mais Como a gratidão constante Ela é fundamental Na construção Do nosso destino E da nossa vida Vamos lá? Muito obrigado Uma reverência Muito obrigado Muito obrigado Queiram sentar E assumir a posição de oração Você de casa Também queira Sentar E assumir a posição de oração Lembrando que a meditação Shinsokan É o próprio reconhecimento Do sentimento de gratidão Pelo fato da vida de Deus Está no nosso interior Então vamos agradecer Que nós somos vivificados Pela vida de Deus Se não fosse a vida de Deus Nós não estaríamos aqui Podendo No dia de hoje Nesse momento No agora Manifestar A nossa existência Então muito obrigado Muito obrigado Vamos reconhecer Qualquer dúvidas Tanto sobre a posição física Quanto a nossa postura mental Você consegue tirar No livro Meditação Shinsokan Ver e Contemplar Deus Que tem explicações fáceis E diretas Da importância E da grandiosidade Da meditação Shinsokan Vamos lá então Juntando as mãos Em frente ao rosto Semblante sereno Feliz Respiração profunda E vagarosa Vamos visualizar O mundo Da imagem verdadeira O mundo de Deus Canto evocativo de Deus Ó Deus Pai Que dás vida A todos os seres viventes Abençoai-me Com vosso espírito Eu vivo Não pela minha própria força Mas pela vida De Deus Pai Que permeia os céus E a terra As minhas obras Não sou eu Quem as realiza Mas a força De Deus Pai Que permeia os céus E a terra Ó Deus Que vos manifestastes Através da Seite Noé Para indicar O caminho dos céus E da terra Protegei-me Deus Muito obrigado Neste momento Deixo o mundo Dos cinco sentidos E entro no mundo Da imagem verdadeira Aqui onde estou É o mundo Da imagem verdadeira É o oceano De infinita Sabedoria de Deus 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 É o oceano De infinito Amor 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 de Deus É o oceano De infinita Vida de Deus É o oceano De infinita Vida de Deus É o oceano De infinita Vida de Deus Vida de Deus É o oceano De infinita Provisão de Deus É o oceano De infinita Provisão de Deus É o oceano De infinita Provisão de Deus Provisão de Deus É o oceano De infinita Alegria de Deus É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus, é o mundo da harmonia absoluta, neste sublime mundo da grande harmonia, eu como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante, A infinita força vivificante de Deus Flui para o meu interior Flui, flui, flui Pela luminosa força vivificante de Deus Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Deus, muito obrigado A infinita força vivificante de Deus Flui para o meu interior Flui, flui, flui Pela luminosa força vivificante de Deus Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Deus, muito obrigado Já não sou eu quem vive É a vida de Deus que aqui está e vive Já não sou eu quem vive É a vida de Deus que aqui está e vive Já não sou eu quem vive É a vida de Deus que aqui está e vive Já não sou eu quem vive É a vida de Deus que aqui está e vive É a vida de Deus que aqui está e vive Deus, muito obrigado, muito obrigado Visualizemos todos os atributos divinos Sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia fluindo para o nosso interior Sintamos profunda gratidão É a vida de Deus que está dentro de nós É a vida de Deus que está dentro de nós Somos filhos de Deus Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Por alguns instantes, meditemos Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Canto da Canto da Canto da Canto da Grande Harmonia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto